É de Muffey. Eu sou o gato mais romântico que vocês conhecem. Um tremendo mulherengo que vai ter que se virar pra ganhar a gata dos seus sonhos. Eu não saio com homens com quem trabalho. Então eu me demito. O Príncipe das Mulheres, nesta segunda, na Sessão da Tarde.